Viste o filme O Paciente Inglês no cinema? Vi. E o que é que achaste? É ser mais alto. É ser maior do que os homens. Mordei como quem beija. É ser mendigo e dar como quem seja. Rei do reino de Hacém e de Alendor. E é amar-te, assim, perdidamente. É seres alma e sangue e vida em mim. E dizê-lo cantando. A toda a gente. Ciclo Amar Perdidamente. Filmes para sentir o que um poeta sente. Na televisão. O Paciente Inglês. Sexta-feira à noite, na RTP2.